I got you in my sight, I keep all the what you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, re-writing all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Separei pra essa rodada galera apenas 7 jogos, tá? Uma rodada aí que a gente vai ter poucos jogos, né? Segunda-feira sempre costuma ser assim, então nessa rodada não vai ser diferente, só 7 jogos. E no final do vídeo eu vou estar deixando dois bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada eu já peço ajuda e a moral pra quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho pra estar recebendo a notificação de todos os vídeos que eu postar aqui. E quem puder também deixa um like no vídeo que é importante demais, né? O seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal e também vai ajudar pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas dentro do YouTube. Então mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais. E pra maiores informações sobre o grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, o número vai estar na descrição aqui desse vídeo. E também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. Me chama lá no WhatsApp que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, né galera? Os jogos que eu separei pra essa rodada são esses daqui, né? Na verdade eu falei que são 7 jogos, mas são 8, né? A gente vai começar falando do primeiro jogo aqui que é a segunda divisão da Noruega, jogo entre Grorud contra o Mijondalen. Jogo que acontece em uma hora da tarde. Nesse confronto aqui eu acredito no favoritismo do Mijondalen, né? As duas equipes não vêm de sequência muito boa, né? A gente vai ver aqui que o Grorud, por exemplo, vem de 5 derrotas seguidas. Enquanto o Mijondalen aí vem de 4 derrotas e 1 empate, né? No último jogo, né? 4 derrotas e 1 empate aí no último jogo. E no confronto direto a gente vê que o Mijondalen tem um pouquinho de favoritismo, né? Venceu os 2 jogos aqui que aparecem nesse histórico. E acredito aí que o time do Mijondalen tem a chance de conseguir uma vitória. Ou quem sabe um empate, né? Vamos dizer um empate aí, né? Na classificação a gente vê que o Grorud está na zona do rebaixamento, não venceu ainda, né? São 6 empates e 8 derrotas. Enquanto o time do Mijondalen vinha de uma sequência boa, mas teve essa queda aí de produção, né? E com isso aí acabou descendo um pouco, né? O time chegou a ficar, acho que na vice-liderança, se eu não me engano. E agora atualmente está em sétimo lugar com 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. 19 gols marcados, 22 gols sofridos, 23 pontos até o momento. O time vencendo esse jogo entra aqui no G6, né? No grupo dos 6 melhores. E acredito que nesse jogo aí tem favoritismo total para conseguir essa vitória. E também vamos ter um jogo aí com chance de bastante gols, né? Acredito numa partida com 3 gols ou mais. Com isso a gente vai ter duas opções aqui, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é a dica fora ou empate. Duplo hipótese aí, fora ou empate. Segunda opção que a gente pode estar pegando aqui é o mais de 2 gols e meio. Grande chance de saírem 3 gols ou mais. Placar para esse jogo? Colocaria 2x1 fora. Agora vamos para mais um jogo aqui da Série B, da segunda divisão, né? Da Noruega. Jogo entre Start contra o Sandines. Jogo que acontece uma hora da tarde, né? Outro jogo interessante aqui para gols, né? A gente vai ver aqui que o Start está aqui em oitavo lugar, né? Com 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. 25 gols marcados, 15 gols sofridos. 22 pontos até o momento. O Sandines, que é o time visitante, está numa posição um pouco melhor. Mas diferença apenas de 3 pontos, né? O time está aqui em sexto lugar. 8 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. 22 gols marcados, 24 gols sofridos. 25 pontos até o momento. Nesse confronto aqui, a gente vai ter um equilíbrio muito grande, né? Na minha opinião, o Start jogando em casa tem um pouquinho de favoritismo. Porém, se a gente for pegar os jogos aqui do confronto direto, a gente vê que tem equilíbrio total, né? São 2 vitórias para o Sandines, 2 vitórias para o Start e 1 empate, né? Nesse jogo aqui, acredito que a melhor opção que tem aqui, galera, é o mercado de gols. E até mesmo o mercado para a gente assistir gol das duas equipes, né? Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica, ambos marcam. Com grande chance aí de saírem gols aí das duas equipes. Segunda opção para esse jogo, acredito que é jogo bom para 3 gols ou mais. Então a gente pode estar pegando aí mais de 2 gols e meio. Placar para esse jogo, colocaria que vamos arriscar 2 a 1 casa, né? O time da casa aí tem um pouquinho de favoritismo pelo fato de jogar no seu território. Mas pode ser que aconteça também um empate de 2 a 2. Mas vamos de 2 a 1 casa aí, que eu acredito aí que o Start vai vencer. Agora vamos para mais um jogo, agora amistoso internacional, né? Interclubes, na verdade. Jogo entre Borussia Dortmund da Alemanha contra o Valencia da Espanha. Jogo 2 horas da tarde. Nesse confronto aqui, jogo ótimo para gols. Amistosos assim, eu sempre falo que é bom para gols, né? A gente não pode arriscar muito na vitória do time da casa, vitória do time visitante, né? Acredito que a melhor opção aqui é mercado de gols, né? Acredito que o Borussia Dortmund aí tem chance de marcar 2, 3 gols nesse jogo. E o Valencia também tem chance aí de quem sabe marcar pelo menos um golzinho nesse confronto, né? A gente vai ver aqui que os amistosos que o Borussia Dortmund fez atualmente, né? Que são 3 jogos aqui, venceu os 3, 3x1, 2x0 e 5x0. E o Valencia ainda não fez amistosos nessa temporada agora, né? O último jogo aí foi pelo Campeonato Espanhol, La Liga, né? Venceu por 2x0 o Celta de Vigo. E depois disso não fez amistoso. Então vai ser o primeiro amistoso aí do Valencia aí antes de começar a temporada europeia, né? Então com isso aí a gente vai ter um jogo aqui muito favorável aí para assistir 3 gols ou mais. E também vamos ter chance aí de assistir gol das duas equipes. Então com isso a gente vai com a primeira opção aí, com a dica mais de 2 gols e meio. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí ambos marcam. Grande chance das duas equipes marcarem gols. Placar para esse jogo, vamos arriscar aqui um 3x1 para o Borussia Dortmund. Agora vamos para mais um jogo. Agora Campeonato da Suécia. A gente vai ter aqui o jogo entre Sundsvall contra o Haken. Jogo que acontece 2 horas da tarde, né? O jogo vai ser na casa do Sundsvall, mas na minha opinião aí o Haken grande favorito para vencer esse jogo, né? É uma equipe que está na vice-liderança do campeonato. Tem dois jogos a menos do que o líder, que é o de Jogarden, né? Que tem 30 pontos. Por sinal, vem fazendo a temporada muito boa, né? Mas o Haken tem dois jogos a menos, né? Está com 13 partidos até o momento aqui com 28 pontos. Então vencendo esse jogo aí contra o time do Sundsvall, o time vai a 31 pontos, já pega a liderança. E ainda fica com um jogo a menos. Então pode aumentar a vantagem aí para 4 pontos. Quando vencer esse jogo aí, né? Se vencer esse jogo atrasado. E com isso aí tem favoritinho total, né? Ainda mais que o Sundsvall aqui está na zona do rebaixamento, não faz a temporada boa, né? A princípio aí nesse começo de campeonato a equipe tem 3 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. 14 gols marcados e 31 gols sofridos, né? Enquanto o time aqui do Haken tem 27 gols marcados, 18 gols sofridos. Um ataque bem efetivo. E acredito muito aí que a gente vai ter grande chance de assistir o time visitante aí vencer esse jogo e pegar a liderança do campeonato. Com isso a gente vai ter duas opções, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é a dica fora vence, né? Para o time do Haken vencer esse jogo. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de meio gol no primeiro tempo. Grande chance aí de sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Placar para esse jogo, colocaria 2x1 fora. Agora vamos para mais um jogo. Agora campeonato brasileiro, Série A, né? Vamos ter aqui o jogo do Palmeiras contra o Cuiabá completando essa rodada 17. Jogo que acontece 8 horas da noite. O jogo vai ser na casa do Palmeiras. E tem favoritinho total, né? O Palmeiras aí que vai em busca dessa vitória. Para não ter perigo aí de alguma dessas equipes aí encostar de vez, né? Apesar que já encostou, né? Tem aqui o Corinthians com 29 pontos, Internacional. Aí tem o Fluminense que ainda está jogando aqui, está indo a 28 pontos. Tem o Atlético Paranense com 28. Atlético Mineiro com 28. Atlético Mineiro ainda vai jogar, né? Nesse domingo. Então tem possibilidade aí de pegar a liderança se o Palmeiras, por exemplo, perder nessa partida. Acredito que não vai acontecer isso. Então com isso o Palmeiras tem que ter toda a atenção do mundo aí e conseguir essa vitória jogando em casa, né? É uma equipe aí que tem 27 gols marcados, 12 gols sofridos. Enquanto o time do Cuiabá está aqui na parte de baixo da tabela em 15º lugar, né? Com apenas 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Porém vem de 2 vitórias, né? Venceu o Botafogo e venceu o Havaí fora de casa. E até o momento 19 pontos, né? Acredito aí que é jogo favorável demais para a gente assistir aí o Palmeiras vencer. E também é um jogo muito bom para a gente assistir pelo menos 2 gols ou mais nessa partida. Então com isso a gente pode estar indo com a primeira opção com a dica. Casa vence. Palmeiras para vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí mais de um gol e meio. 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria aqui um 3x0 para o Palmeiras. Agora vamos para mais um jogo. Série B do Brasileirão. Jogo entre Esporte e Recife contra Vila Nova. Jogo 8 horas da noite. Nesse confronto aí a gente vai ter o Esporte jogando em casa, que é grande favorito para vencer. E pontuar para poder não se distanciar muito do G4, né? O time chegou a ficar ali no G4 algumas rodadas, mas agora andou vacilando, né? Empatou alguns jogos, perdeu um. Nesses últimos 5 jogos, por exemplo, venceu apenas uma partida, empatou 3 e perdeu uma, né? Então acabou aí assistindo aí o Grêmio e o Bahia ficar à frente dele, né? Então acredito aí que o Esporte vai em busca dessa vitória jogando em casa e vai pegar um time que está na última posição do campeonato, que é o Vila Nova, que venceu apenas uma partida, empatou 10 e perdeu 7. É uma equipe aí que faz a campanha horrível, né? Então acredito aí que o Esporte, jogando o que sabe, tem grande favoritinho para vencer esse jogo. E também vamos ter chance aí de assistir uma partida com poucos gols, né? Acredito aí que o Esporte vencendo esse jogo vai ser 1x0, 2x0. Acredito que o Vila Nova não marca gols, né? Pelo menos pela análise que eu fiz aqui. E com isso a gente vai ter duas opções aqui para esse jogo, né? A primeira opção que eu deixo para vocês aqui é a dica, casa vence, para o Esporte Recife vencer esse jogo. Segunda opção para essa partida aqui, a gente pode estar pegando aí o menos de 2 gols e meio. Grande chance aí de saírem pelo menos aí 1 ou 2 gols no máximo, né? Na verdade, a primeira opção aqui, galera, a gente pode estar pegando casa vence com empate a nula, tá, galera, por segurança, porque a odd está 2x1, então a gente pode pegar um empate a nula aqui, que a odd vai continuar boa e a gente tem a segurança aí se por acaso esse jogo terminar empatado. Quem quiser pegar a vitória seca do Esporte, também é interessante porque o Esporte tem time para vencer o Vila Nova. E segunda opção, como eu falei aqui, menos de 2 gols e meio, né? Partida para sair poucos gols. Placar para esse jogo, arriscaria aqui o 2x0 para o Esporte. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato do México, a gente vai ter a Liga MX aqui, né? Jogo entre Pachuca e Mazatlan. Jogo que acontece 9 horas da noite, né? Nesse confronto aqui, o favorito total para o Pachuca vencer esse jogo, né? É a terceira rodada apenas, né, dessa temporada. O Pachuca até o momento aí fez dois jogos, venceu as duas partidas, né? Venceu uma por 2x1 fora de casa e venceu o Querátaro por 2x0 jogando em casa, né? Então vem 100% de aproveitamento aí até o momento. Enquanto o time do Mazatlan aqui vem de duas derrotas, né? Perdeu o primeiro jogo em casa para o Puebla por 4x2 e perdeu o último jogo em casa para o Tigres por 1x0. Então o time vem 100% negativo, né? E com isso aí o Pachuca vem total favorito aí para vencer essa partida. Vamos ter grande chance de assistir o time da casa vencer e também vamos estar aqui focando também no mercado de gols, que é jogo interessante para assistir dois gols ou mais. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando aí o mais de um gol e meio na partida. Placar para esse jogo, colocaria 3x0 casa. 3x0 para o Pachuca. Agora vamos para o nosso último jogo. Agora a gente vai ter a Championship dos Estados Unidos, que é a segunda divisão, né? Jogo entre San Diego Loyal contra o Colorado Springs. Jogo que acontece 11 horas da noite, né? Nesse confronto é que jogo ótimo para gols, né? A gente vai ver que as duas equipes têm um ataque bem efetivo, né? São os dois melhores ataques do campeonato, pelo menos aqui dessa conferência oeste, né? A gente vai ver que o time da casa do San Diego tem 41 gols marcados e 33 gols sofridos, isso em 19 partidos, né? Uma média boa de gols marcados, porém com uma defesa frágil. 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas até o momento, 34 pontos. O Colorado Springs, que é o time visitante, está à frente, né? Com 39 pontos, até o momento 13 vitórias, nenhum empate e 6 derrotas, né? 40 gols marcados e 25 gols sofridos. E se a gente for puxar o confronto direto aqui, a gente vai ver que só tem um jogo, né? Que foi essa semana que passou, né? Semana passada, semana retrasada, se eu não me engano, né? E o San Diego, jogando fora de casa, venceu por 3x2, né? Então, teve 5 gols nessa partida, né? Um jogo bem aberto. E acredito que nesse jogo aqui não vai ser diferente, né? Acredito aí que o Colorado Springs vai em busca dessa vitória para poder se vingar da última derrota, né? O time perdeu em casa para o San Diego, agora vai em busca dessa vitória fora de casa. E vai ser um jogo aberto aí, com chance de 3 gols ou quem sabe até mais. Com isso, a gente vai ter duas opções aqui, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é a dica mais de 2 gols e meio. Grande chance de sair em 3 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo aqui, acredito que a gente vai assistir gol das duas equipes. Então, a gente pode estar arriscando aí o ambos marcam também, que tem grande chance de acontecer. Placar para esse jogo, colocaria aqui 2x1 fora. Acredito que o Colorado aí vai surpreender e vai vencer. A gente vai 2x1 fora aí, que tem grande chance de acontecer. Enfim, galera, fechamos nossos palpites para essa segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? E agora eu vou estar lançando para vocês os dois bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí